A Mercedes-Benz van certificou mais duas implementadoras para revestir e equipar os furgões da linha Sprinter. Em novembro de 2020, a montadora já havia certificado a VIPK como o primeiro van partner aqui no Brasil. Beleza, pessoal? Eu sou Gustavo Queiroz e eu vou apresentar os novos parceiros, os novos van partners da Mercedes-Benz aqui no Brasil. Em troca, você vai deixar para mim o troféu joinha, se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações dos próximos vídeos aqui, sempre rolando muita curiosidade, muita novidade, lançamentos, análises, histórias, enfim, sempre rolando muito conteúdo especial para vocês. Bora falar do que interessa e para se tornar um van partner da Mercedes-Benz Vans, o implementador precisa ser aprovado em todo o processo global, atendendo às exigências nas áreas de qualidade, vendas, engenharia e pós-venda para revestimento interno de furgões da linha Sprinter. Dessa forma, duas novas empresas foram certificadas em agosto como o van partner, a Heavy Brasil e o grupo NICS, sendo que ambas são focadas em soluções de implementação para o segmento de furgão e localizadas no estado de São Paulo. A Heavy Group, que comanda os mercados mundiais em ambulância com oito marcas líderes no setor, pode receber pedidos de licitação dos fabricantes brasileiros de ambulâncias modelo caminhão tipo 1 e de ambulâncias modelo van tipo 2. A empresa também efetua remontagem em qualquer tipo de chassi. A Heavy também atua em outro segmento importante, o de veículos para transporte de produtos perigosos e implementos para operações de emergência, sendo líder na indústria de ambulâncias, caminhos de bombeiros e outros veículos especiais projetados para a missão de resgate. A Heavy Brasil pretende se associar aos principais montadores do país para atender às licitações governamentais de veículos de saúde e segurança, operando como uma extensão desses fabricantes. Dessa forma, a Heavy pretende se tornar a maior empresa de transformação veicular do Brasil e posteriormente da América Latina. O Grupo Nix, por sua vez, já atua com soluções nos segmentos de ambulância, acessibilidade, transporte escolar, fretamento, viatura, executivo, transporte de cargas, transporte misto e unidade móvel. A empresa destaca que utiliza o ABS, que é um plástico de engenharia da mais alta qualidade, próprio da linha automotiva, utilizado nos interiores dos melhores veículos do mercado. De posse do certificado válido a partir deste mês de agosto, as implementadoras estarão presentes no Mercedes-Benz Conversion World, portal internacional de parceiros da Mercedes-Benz Vans, como recomendação da montadora para a transformação dos furgões em ambulâncias na Heavy Brasil e para a utilização dos revestimentos internos desta categoria de veículos no Grupo Nix durante um ano. Novidade para o mercado de veículos comerciais leves, como acabamos de ver aqui, eles estão de olho principalmente no mercado de licitações, e aí já faz uma parceria direto com a montadora, sendo uma extensão delas para a implementação, para a montagem dos equipamentos necessários, no caso de ambulância, veículos de resgate, enfim, esse tipo de veículo para a operação especial nos furgões da linha Sprinter aqui no Brasil. Smagulac, bem especial para mim, beleza? Se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as maiores novidades do mundo dos transportes aqui no canal da M-TED, a gente se vê por aí, falou!